Meu mercado regional não me deixa fazer publicidade. Tá, você é da área de saúde, então. Deixa eu te falar um negócio. Área de saúde, de fato, o conselho regional, seja a CRO, a CRM, não deixa você fazer muita coisa. Mas existe uma coisa que eles deixam. A primeira coisa é conteúdo. Conteúdo é utilidade pública. Então, o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai gravar conteúdos ensinando aquilo que você ensinaria normalmente numa consulta. Então, você vai, ao invés de você falar na frente da pessoa que está te perguntando, você vai falar num vídeo e vai ensinar. Então, isso é uma coisa. E é lógico que você vai colocar o teu nome. O teu nome, você vai gravar um vídeo no YouTube, você vai colocar lá o seu nome para a pessoa te achar. Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai para o Google te achar ou ela vai para o Instagram te achar. Porque ela vai te achar pelo YouTube, por exemplo, e depois ela vai querer achar o teu vídeo, né? Depois ela vai querer achar o teu nome no Instagram ou no Google. E ali o teu nome tem que estar muito fácil dela achar. Então, se você se chama... Você não se chama, tá? Mas se você se chamasse José da Silva, ia ser mais difícil, porque tem um monte de José da Silva. Ou seja, você teria que criar alguma coisa a mais. E a partir daí, ela vai entrar em contato com você provavelmente no Instagram, que é mais essa coisa de mídia pessoal. Ela vai te achar no YouTube ou até no próprio Instagram e vai entrar em contato com você pelo direct. Então, essa é a primeira coisa que você vai fazer. Conteúdo, 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 conteúdo. Quanto mais conteúdo, melhor. A segunda coisa que você vai fazer é usar Google. Google é excelente para serviço de saúde. Porque quando alguém digitar lá, por exemplo, dor no ombro, você vai colocar lá o teu anúncio. Você vai colocar o anúncio. Dor no ombro? Fale com o doutor falando de tal, por exemplo, tá? Então, você vai colocar ali um anúncio que vai ser exatamente aquilo que a pessoa digitou. Google, pode fazer publicidade no Google, tranquilo. E para a pessoa que está buscando por você, né? Obviamente, pela tua especialidade. E conteúdo no YouTube e Instagram, principalmente em vídeo, para daí você ser facilmente achado pelo seu nome no Google ou no próprio Instagram. Isso aí já vai funcionar. E aí